Na bandeira original do Brasil, o verde e o amarelo simbolizavam as famílias imperiais de Bragança e Rabisburgo. A cruz da Ordem de Cristo representava a história do nosso descobrimento. O verde representa a família de Bragança e o amarelo representa a família de Rabisburgo. Ou seja, o verde representa Dom Pedro I e o amarelo representa Dona Leopoldina. E você, gostou do vídeo? Compartilhe e mostre às pessoas o verdadeiro significado da bandeira do Brasil. A bandeira imperial, a original.